Várias autoridades, entre elas o ex-presidente Lula, se despediram do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes durante o velório na Catedral da Sé, na capital paulista. Representantes de movimentos populares também homenagearam o arcebispo de São Paulo. Hoje eles caminharam do centro da cidade até a catedral onde Dom Paulo foi sepultado. A reportagem é de Jomiagui. Graças a Dom Paulo Evaristo Arnes, diversos movimentos que lutam por justiça social nasceram e ganharam força. Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, trabalhou para a Igreja Católica nas décadas de 80 e 90. Organizava a luta dos moradores da periferia de São Paulo, seguindo as orientações de Dom Paulo. As pastorais do menor, da juventude, pastoral operária, pastoral da moradia, de saúde, o estímulo à organização de associação de moradores, o Dom Paulo dizia o seguinte, o povo precisa se organizar para lutar pelos seus direitos. Então, Dom Paulo é uma referência nessa luta dos movimentos populares que trabalham com a população mais excluída. Quando a gente se organiza, a gente fica mais forte, né? Quando a gente se separa, a gente enfraquece mais. Dom Paulo sempre pensou na unidade, né? Independente da cor, da religião, sempre estar junto, sempre caminhar junto, sempre ter a companhia, não se dispersar. Movimentos sociais e pastorais fizeram uma caminhada pelo centro de São Paulo para homenagear Dom Paulo e participar da última missa e do sepultamento do cardeal. Para nós, Dom Paulo se tornou o cardeal dos trabalhadores, pois teve a coragem, num momento difícil da nossa história, de acreditar na força e na organização da classe trabalhadora e dos trabalhadores cristãos. Estando aqui hoje, as pastorais se reunindo, é para mostrar que a gente continua firme nessa luta que ele começou, né? Que é um marco mesmo, né? E a gente continua nessa luta que não é fácil e que não para. Representantes de diversas pastorais criadas com o estímulo de Dom Paulo lembram das lutas do cardeal pela democratização do Brasil, enfrentando a ditadura e lutando por direitos humanos. Junto com outros grupos, no momento em que todos eram calados, ele foi uma única das vozes que não se silenciou e que não calou. Para a juventude, que cresceu na democracia e não viu de perto a ousadia de Dom Paulo, fica a lição de estímulo à luta. O exemplo de ousadia que Dom Paulo dá é um exemplo de questionar as regras que não estão certas e fazer o que é certo, independentemente do que mandam os poderosos. Eu acho que ele fez isso muito bem, inclusive dentro de uma instituição que tradicionalmente tem bastante conservadorismo. A missa para Dom Paulo começou por volta das três da tarde na Catedral da Sé. As palavras dos religiosos lembraram as obras do cardeal. Que toda a igreja de São Paulo jamais esquecerá suas missões. A gente vive duas etapas, né? A primeira a gente conseguiu viver, que foi um tempo com Dom Paulo. E agora a gente vai ter que aprender a viver a segunda, que é um tempo agora sem Dom Paulo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. A primeira a gente vai ter que aprender a viver, que é um tempo agora sem domingo. Obrigado.